O trio de arbitragem que trabalhou já no primeiro jogo, Tony de Paula, quem comanda a arbitragem no jogo é o Milton Porto, auxiliado pelo Daniel Seabra e Sebastião Teixeira, o popular Papito, na representação da Liga Boruense, Wellington Chateaubrião Silva. O problema que faz não a partir desse tempo, então aqui faz, e que vença o melhor, o resultado vai ser aqui dentro dos 90 mil quilos de campo. Beleza, Tony, esse o Wellington Chateaubrião Silva, agora pegar uma palavrinha do Penacova. Penacova com alguns probleminhas aí, os piripates aí durante a outra rotada, até o começo dessa, mas aí, como vê, o time tá completo, tá formado, são desses seis golpes, né? É, mas uma decisão pra nós aí, né, precisamos desses três pontos. Ah, o time tá completo, só o Wagner e o Maracol, jogador, não consegue, pode, pode estar superando ele pra nossa tranquilidade. Queria mandar um abraço pro Cristiano lá do Bolo 16, né, que vendeu essa, a programação aqui hoje pra nós. Beleza, porque afinal de contas, na classificação, o Império tá melhor em segundo lugar, mas se você analisar o Bolo 16, é o atual campeão. Lógico que todos os times querem tirar o Bolo 16, porque é um time que se chegar, complica, complica, que a pegada é forte, é uma torcida apaixonada, é um time fortíssimo. Mas a equipe do Império tá sem tirar, a Império quer tirar um concorrente forte ao título. Contra a escalação, um meio de campo muito forte, como o Penacova colocou, e o Tobias destaca, o Leandro e o Feba. Três jogadores que pegam bem, o time vai armar, e na frente o Dô e o Silvinho. Enquanto a equipe do Império, do técnico do Ninho, o Vardinho, aquele jogador inteligente, foi profissional, sabe tudo, vai armar o Chiquinho, o Cicinho. E o meio de campo, o Ronaldo, o Júnior e o Marinho, o Marcano. Praticamente as duas equipes vão jogar igualzinhos. 4-4-2. As expectativas melhores, porque a arbitragem tranquila do Milton Porto, que é o Pelé do Apito, o homem que mais entende, carrega 18, todo de bola. Espero na classificação. Beleza, trilha o apito, árbitro, começa o jogo. Vem comigo, e como é que pensei, devem dizer as partes agora, conduzindo você. Sem punir no caminho de emoção, na sua 87mm. Primeiro ataque na equipe do Império, bola tocada para o Chiquinho, na ponta esquerda. Ele tentou o levantamento, direto para o gol, defendeu Guilherme. O Império bate a falta, Vardinho levantou, segundo pão, chegou o zagueiro de cabeça, Vitor tocou. A bola foi embora pela liga de fundo, tiro de neta para o time do Bauru 16. Na bola o tiro de pé direito, levantou o primeiro pão, desliga o de cabeça, Mike. Número 10, a partida para a bola, levantou, de cabeça, cortou a zaga. O Império desce no meio de campo com o Marquinho, abrindo pela direita com o lateral, Ney. Ney pintou, ajeitou, abriu para o pé direito, vai bater direto. Na esquerda do gol, falta aqui, favorece a equipe do Bauru 16, falta sofrida pelo Marquinho. E mais uma vez, o time intermediário lá do direito, vai levantar a bola na retaguarda do Império. Bateu para a boca no gol, é a praça direto. Os homens da equipe do Império, ele parte para a bola, bateu direto, o time segura com tranquilidade. Tantou, Bauru 16, o Leandro. Lançamento agora em profundidade, contra-ataque. Desceu sozinho na boca do gol, vai marcar. Para fora. Silvinho, Caraca, posição legal. Ela passou perto, mas tem muito perigo. É mais um tiro de meta para a equipe do Império fazer a cobrança. Segue 0 a 0 aqui no Edmondo Colby. Quem fez esse cruzamento aí foi o Bo, viu, Tônio de Paulo. Botel, desculpa se às vezes eu atropelo você, que a bateria aqui da torcida do Bauru 16 está bem pertinho, dificultando a escuta, tá legal? Não, tranquilo, pode ficar ofegado, Tônio. Olha a perda dele. Chegou o Silvinho, dominou, chegou. Na boca do gol, a batida do Bauru 16. Bateu de pé na esquerda e fez 1 a 0 para o Bauru 16. O jogo ficou bom, o jogo ficou melhor ainda porque o futebol, o gol é o orgasmo do futebol. E aqui já teve o primeiro orgasmo a equipe do Bauru 16. Esse é o Nino, Tônio, do técnico do Império. Olha o chute do time para a boca do gol, saiu o goleiro. O Zaguirão, ele bate forte, partiu, tentou direta, ela foi embora. Vai chover na área do Guilherme, é o Império tentando o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo. É, mas eu acho que essa é a hora de usar a regra do 18 e acabar logo aí. Olha a bola. Guilherme, preparou a pontua, tirou, bateu em cima da linha, tirou. Bola voltou para o Jean, pela ponta esquerda. A fralda faz dentro da fralda, ele não fez nada que prestasse. O time precisando de um gol nesse finalzinho, ele bateu a falta desse jeito aí, desperdiçando a oportunidade de um impossível empate nesse primeiro tempo, partida encerrada nesse primeiro tempo. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui, a gente aqui. Bom dia, vai ganhar esse primeiro tempo, saiu em desvantagem, 1 a 0 para o Bauru 16. O que fazer nesse segundo tempo para tentar acalmar os ânimos e procurar o gol de empate possivelmente ao virado? Bom dia a todos. O jogo é, nós sabíamos que ia ser, encontrar a situação, a dificuldade de dois lados, ambas as equipes estão lutando sempre para manter a estabilidade em cima da tabela, como o Bauru 16 está querendo entrar também. Então nós sabemos que isso acontece, é coisa de jogo, é uma discussão aqui, outra ali, uma parada de bola, mas é detalhe, né? Então, se vocês encontram um gol, nós temos que manter a tranquilidade, não entrar no desespero, porque nós temos que manter só o nosso padrão de jogo, que eu tenho certeza que nós vamos, primeiramente, buscar o empate e tentar revistar a situação. E o Silvaguinho, Guilherme, bom dia. Primeiro tempo final, 1 a 0 para o Bauru 16, não começou muito bem, depois achou o gol, a equipe se rearranjou dentro da partida, tem que arrumar alguma coisa, tem que seguir a si mesmo, e como fazer no segundo tempo para manter essa vantagem e até, quem sabe, ampliar? Bom dia. Primeiramente, não, a equipe estava meio atrapalhada no começo do jogo, acertamos, o campo é grande também, o campo está ruim, está prejudicando as duas equipes, o toque de bola, acabamos achando um gol ali, e agora, reta final, acertamos a marcação, estamos com 1 a 0, o segundo tempo é acertar, para ampliar, sair daqui com os três pontos. Obrigado, Tony. Aqui no estado do Nuzon, o melhor passar é o melhor da região, gente vem a conhecer, o pastel de Sousa da via, que hoje não se usa, o pastel de caia de quesco, o pastel de quesco, o pastel de quesco, o pastel de quesco, o pastel de quesco, sabe para vocês? Vai começar no segundo tempo, o trio, apetua, árbitro, bola, rolando! No caminho da emoção, o toque de bola, Foi em que o inglês seja um médico vencido, e dois esporte vai, em que oowanus , apm ook, a tentativa do lançamento é pro Vaguinho, que está lá na ponta direita agora, ainda é Vaguinho, escapou na primeira tento, o alinhão que ele corta, no cruzamento eettron, o primeiro esgântico de etapa complementar. Ele fez a finta, escapou na primeira, na hora de fazer o cruzamento, a bola tocou na zaga do 16, É escanteio, favorece o império pelo lado direito Buscando gol de empate Resultados de um momento, Tony Independência vai vencendo o Leão 13 por 5 a 0 Duas situações aconteceram Ele marcou a falta na primeira Já que não teve vantagem da equipe do Boru 16 Depois da primeira falta Ali próximo da risca que divide o campo Boru 16 no seu campo de retaguarda Vai lançar a bola para o ataque Bola lançada, o desvio foi feito pelo Leandro Então na ponta esquerda desceu o Silvinho Cruzou para a boca do globo Aliás, o Silvinho que recebeu na área O Silvinho que recebeu na área Gol Vai Guinho É do Boru 16 É do, é do É do, é do É do, é do É do, é do Alegrinha, alegrinha Galera, alegrinha Ela sobrou com uma soca Ali na meia rouba na área Maiquinho Veja de trás Encheu o pé No canto direito Marcando O segundo gol Maiquinho Maiquinho Olha a festa da galera Alveiroubra Cicinho para a bola É direito Levantou Subiu a zaga Bateu o Guilherme Era o Vitor Quem estava lá dentro Residencial Indústria Galera 3-2-5-34-14 Bola viajando Na boca do gol Chegou o Bauru 16 O Dô Sentou uma bicicleta Guarda o camiseta número 6 O Matheus Foi amarelado E foi embora do jogo Barreira já formada O arquiteto atualizou Guilherme partiu Bateu Passa Satinando Quinta No posse Esquerda Último Tomou grande distância Jogador que entrou Agora pouco no jogo Pé direito A batida GOOOOOOOL É do Bauru 16 Uma batida De falta Perfeita Agora foi morrer No fundo da rede Eram 37 minutos Desse segundo tempo Chegou Camisa 15 E o que passou Passou Não volta mais Tony Eu estou até agora Tentando entender Como que o goleiro Da equipe do Império Tomou esse gol Ele bateu de chapa Tony Não foi com tanta força Talvez o jeito Mas era uma bola Defensável Uma parcela desse gol Pode ser creditada Para o goleiro do Império Mas realmente O Jeffries o gol Está marcado na súmula Que o gol é dele O Baru 16 Tem o terceiro gol Está vencendo Bonito na frente do Império Aqui Ele partiu Para a bola Rolou Victor chegou Dominou Bateu Espalma Guilherme Que pancada Tão Muito bem na bola Tony O goleiro deu uma assustada Ele espalmou Meio Errado Ele levou um susto Ele pôs pelo escanteio E o Michel Mais uma vez Vai levantar a bola No escanteio Bateu Qual o outro escanteio Esse pessoal Tem que parar de assistir Campeonato Brasileiro Vitão Lateral Os caras que batem Escanteio Falta no Campeonato Brasileiro Não tem a moral Os caras ficam olhando E levantam a bola Meia altura No joelho do cara Do primeiro pau Vamos ver se a Guareira acerta Partiu para a bola Michel De perna canhota Levanta agora No segundo pau O goleiro sai O deu um tapa nela Ela volta para o Bauru O 16 Que vai tentar Ligar o contra-ataque Silo O baratão da construção Para a Bauru E região Lindou Por Silva Sobre um 40 No gás Informa o tempo E vagar Do futebol Jogados 43 minutos Etapa Complementar De partida Balcão Radiadores Radiadores Novo E regola Serato Com garantia É Dona de Paula Final de jogo Aqui a gente vai pegar A primeira palavra Do Guilherme Camiseta número 3 Da equipe do Bauru 16 Do Império O Império perdeu De 3 a 0 Para o Bauru 16 Mas na minha opinião Se eu fosse sacar O jogador Que melhor desempenhou A função Dentro do jogo Foi parte da equipe Do Império Foi o Guilherme Guilherme Eu estava conversando Com o seu técnico Você tem 21 anos Joga muito bem Já fez categoria de base Alguma coisa Já foi profissional Ou tentou alguma coisa Ou não Deu 20 a 0 Já 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 A gente Viva O Flux O Fluxo da Catarina 5 anos Para fora Para aí Já E a gente 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 Mais tarde Parabéns Vamos ver Um pouco Isso aí Chegou Chegando Na fase final A gente A gente A gente A gente Apesar da derrota Parabéns pela partida Valeu Muito bem Vamos falar Agora aqui Com o Pé na Cova Seu time Começou mal Você ficou Bem nervoso No começo Já é nervoso De continuar Parece que Você estava Um pouco mais Mas depois Parece que o time Acordou E no final Acabou dando Tudo certo É Graças à Deus Ela entrou um pouquinho Muito sonolento A gente tinha combinado de fazer uma marcação mais perto do adversário Que ele tem dois meias, muito articulador, muito bom O Marinho faz o time dele jogar E nós estávamos muito lendo nessa marcação Da decisão ele jogava, acho que eu estava irritado Aí o Maikinho começou a encostar nele Aí ele começou a ter que marcar o Marquinhos Aí ele ganhou os atentos dos céus E o Paulo 16, que é o atual campeão Vai continuar nessa briga para a classificação Tentar levantar o segundo caneto seguido Então, nós estamos na luta ainda, né? Os adversários também ganham Os adversários estão na briga, tem mais duas rodadas Vamos fazer nossa parte e depois vamos ver o que vai dar Obrigado bem, parabéns pela vitória e boa semana Obrigado, vamos dar um abraço para o Claudinho e para todo mundo da rádio Vai deixar, você viu aí, né, Tony? Mandando um abraço para todo mundo Mandando um abraço para o seu Benê também Fazendo as imagens da partida aqui no Edmundo Coop, viu, Tony de Paula? Ok, e esse é o Deliverio, que daqui a pouquinho apresenta O Carlos Alibamba E aí O Carlos Alibamba É um braço para o seu Benê também E aí E aí E aí Obrigado.